Em parceria com o grupo Amigos Solidários Alfa, o Alphaville Tênis Clube está com a campanha solidária de arrecadação de brinquedos pelo Dia das Crianças. As doações devem ser feitas até o dia 6 de outubro na entrada social do clube. Lembrando que os brinquedos devem ser novos ou usados em bom estado. As arrecadações serão doadas nas comunidades da região.